Fala galera, aqui quem fala é o Pietro Gamer e hoje a gente vai preparar mais um vídeo aqui no canal de Tuversquat Então quando eu estiver no avião, eu volto Voltei galera, agora a gente tá jogando... Ah velho, só tem bot? Cai na quadra Tem pouca quadra que não é boa se tiver medo, meu Deus, se não é uma raiva Não tem ninguém, velho 25, não adianta nada P40 Aí sim Coronha 3 Ai ai Pegar essa K, colocar a grunheta... Nossa velho, a K de silenciador e a grunheta aí Ó, tem cara ali com o Bruno Tem um para voltear primeiro, para o telefone doador Pera aqui... Entra! Ó o Bruno do bala Deve ser bot Agora nem adianta ligar meu telefone porque o Bruno não me escuta Ainda bem que fui esperto e me abaixei aqui Mas esse cara não é bot não, velho, esse cara não é bot não Um cara aqui, um cara aqui Deve ter aí O Bruno matou um cara no meio do terrestre Ó, tem mais um aqui Outra grunheta aí, velho Agora aqui para cima Vamos Ah, velho, esse canal, se gostava desse canal, esse, velho Eita, Bruno Lança O Bruno caiu para a lança, velho Menea, velho, essa não tem O Bruno, isso não tem Olha o jipe Nossa do céu Matei os caras aqui galera Acabou a M4 Nossa cara Meu Deus Ah mano Ah velho que caramba Mas bom galera Esse foi o vídeo Eu vou postar só porque Teve essa parte aí De eu matando os caras Né E bom galera Espero que vocês tenham gostado Dessa parte E falou E falou